Grupo, você montou um grupo só pra mulheres, mas por que só pra mulheres? Eu montei pras mães, né? Só pras mães, no caso? Foi praticamente por identificação mesmo, porque a gente tem uma troca muito na linguagem materna. Mas até quando eu criei, que algumas pessoas me procuraram, eu falei, gente, é provavelmente só o primeiro que vai ser pra mães, até porque eu fiquei mais confortável de ter um grupo que se identificasse comigo, pelo meu exemplo. Mas tá sendo super legal, a gente já tá terminando, e eu consegui criar um material muito bom de cada encontro, são oito encontros. E aí, agora eu já vou começar a divulgar o segundo grupo, e aí eu vou aceitar pais, porque muitos pais se interessaram. E assim, é super, que bom que os pais se interessam, e é isso mesmo que tem que ser. Isso não é normal, não, tá? É, mas nessa geração, a nossa geração, pelo menos a minha geração, eu vejo muitos pais com uma postura completamente diferente dos... Na escola do Arthur, a professora fala, rapaz, você é o único pai que vem aqui falar com a gente. Ah, é? É. Legal esse negócio dos pais, essa interação. Gente, as pessoas têm que, vai estar na hora mesmo dessa reciclagem mesmo, né? Tá, tá. E assim, aí a minha ideia é fazer o próximo agora pode ser pai e mãe, e aí talvez também pra escola, que é um local onde eu tenho sentido bastante necessidade também dos professores terem uma visão... Exato. Mais empreendedora, mais de entender dos temperamentos também, que é o velho, o que a gente tava falando do RH, né? O que eu levantei aqui do RH, você vai pra dentro de empresa, você tem metas a serem atingidas, você tem os perfis comportamentais, você tem, né? Todo um ferramental de gestão das pessoas que, se você só traduzir pra linguagem infantil, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As crianças já nascem com seus perfis diferentes, não tem como você entrar numa sala de aula e querer que todo mundo se comparte igual. As pessoas são diferentes. Tem pessoas mais com iniciativa, que tem a voz mais alta, que são os líderes, tem aqueles que são mais fechados, e aí você, sabe? Ah, tem dificuldade de aprendizagem, esse aqui tá avançado. A gente vai rotulando muito as crianças sem olhar individualmente. É, e é uma geração também que tem um montão de... tem uma agenda de executivo também, né? Sim, uma agenda de executivo. E muito agora, o que a gente tem visto, assim, até um dos primeiros cursos que eu fiz, foi até antes de ir embora pra Suíça, assim, eu fui fazer como mãe mesmo, sobre a medicalização da infância. Então, como isso agora virou, né? Todas as crianças, é ritalina, é TDAH, é transtorno, 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 gente, o que aconteceu? De repente todo mundo falou isso. É, quando eu fiquei sabendo que tinha criança tomando ritalina, eu falei, rapaz... Não tinha criança, não. Tem, né? A estatística é assim, o aumento dos últimos 15 anos é fenomenal no Brasil. É. É uma coisa absurda de tanta criança medicada. Eu tô falando do meu filho de novo, né? Por exemplo, ele... A gente tava vendo que a agenda dele tava aumentando demais. Então, agora, os últimos dias, a gente tava conversando sobre negócio de... É... Curso de inglês. Eu falei assim, pera um pouquinho. Vamos dar um tempo, vamos ver qual é. Aí ele pediu pra sair do futebol. Pai, não tô afirmado de fazer futebol. Falei, não. Então, de repente, vamos ver o que vai rolar nessa história toda aí de inglês e tal. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba com a criança. Sim, sim, sim. Porque tem um lance da cobrança... Você falou agora aí também da cobrança, né? Ah, mas o... Você não é igual o João. O João faz assim. É. Fulano faz natação, faz futebol, faz inglês. Aí a gente fica achando, né? Tem que fazer. Meu filho tá atrás. Porque essa corrida... Minha filha não faz balé. Tem que fazer balé, né? Tem que fazer balé. Ah, mas... Tem aqueles casos. Mas mãe, eu queria fazer jiu-jitsu. Não, você é menina, vai fazer balé. E tem uma questão que a gente esquece. Que o momento que a criança mais desenvolve, mais... Aprende o que ela precisa, o que ela precisa internamente, é no ócio e é na brincadeira. Muitas vezes sozinha. No lúdico, né? No lúdico, na hora que ela senta sozinha, pega o brinquedinho dela e fica ali. É o fazer nada, é pegar um livro. O momento do fazer nada, eu falo isso com as pessoas, tem que entrar na agenda. Entra na agenda, igual entra a agenda toda, entra o fazer nada. É o famoso ócio produtivo. O ócio produtivo, porque quando a criança tem contato com as necessidades internas dela, as verdadeiras necessidades, ela vai escolher o que fazer. E se ela não escolher fazer nada, se ela tiver que ficar no ócio, é importante ela aprender a lidar com o ócio. Aprender a lidar com esse, né? Com esse, ah, mas agora não tem nada para fazer. Porque senão a gente está sempre, a gente nunca olha para dentro de si. A gente nunca entende. A gente, a Maria Montessori fala que a criança nasce com um professor interno. O professor interno é que dita quais são as necessidades da criança. Então a criança está aqui, está entretida, está ótima, está há 40 minutos brincando com aquele mesmo brinquedo, aí vem um professor numa sala de aula, não, agora vamos mudar a atividade. Se ela está bem ali brincando ainda, deixa, respeita o tempo da criança. Se ela está ali é porque ela está satisfazendo uma necessidade interna dela. Ela é o barato dela, né? É o barato dela. Alguma coisa, ela está repetindo, criança pequena repete, 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 repete. É aprendizagem, é aprendizagem o tempo todo. É didático, né? É didático, assim, é de propósito. O ser humano já veio perfeito, a gente fica nessa corrida louca, que tem que fazer outra coisa, que tem que mudar, que agora é isso, agora é aquilo, agora é outra atividade. Aí as crianças vão ficando... Quando vê, vem as italinas da vida. Aí vem as italinas, a criança tem um equilíbrio natural, que a gente tem que aprender a observar e respeitar. O equilíbrio, a criança equilibrada, ela é uma criança que, digamos, não dá trabalho. Não dá trabalho, né? Ela flui. Ela flui, exatamente, ela flui. Ela está bem, ela está com as necessidades internas atendidas. Uhum.